Estou fazendo um teste aqui de um Ford Fuzi Se ele só andava, parece que é de primeira e terceira marcha Está saindo a primeira, passou a segunda Terceira, sem tranco, sem solavancos, sem nada Bem tranquilo A marcha reta também está toda suave, engata, sem solavancos, sem nada Todas as marchas trocando sem tranco, sem nada Aqui é um câmbio FNR5 de 5 marchas E o Fuzi é um de 2008 Vamos ver aqui, as trocas estão todas na faixa de 1800g, 1800g, 2000g, se a gente pisar mais um Está perfeito Tem que abastecer, né? Vamos ficar no estrado, fazendo o teste do carro aqui Está tranquilo Essa troca de marcha toda suave Vamos parar A marcha reta Olha Coloca Começa a andar de boa Tranquilo Coloca a driver Olha Nem sente Parece que nem engatou Você vê que engatou, não se tira o pé do freio e ele já começa a andar Está vendo? Espera os carros virem aqui Espera os carros virem aqui Mas Ficou muito bom As marchas todas trocando suave No tempo certo Segundo 1800g, 1900g de giro Terceira Talca 50 por hora 50 por hora Quarta 60 por hora Beleza? Vamos aí Ford Fusil